Olá, turminha! Vamos para mais um dia de aula. Hoje a nossa aula é de matemática. Vamos lá lembrar os números que a gente está aprendendo. Vamos lá junto com o tesouro. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, porque a gente está aprendendo a famininha do dez que a gente já viu. Dez, depois do dez. Onze, depois do onze. Doze. Depois do doze, treze. Depois do treze, quatorze. Depois do quatorze, quem lembra? Quinze. E depois do quinze, tia Jó. Qual será o novo número que a gente vai aprender? Um, mais o seis. Formou o quê? Dezesseis. Olha, um, mais seis. Tia Jó formou o número dezesseis. Ah, a tia Jó vai desenhar dezesseis estrelas. Vamos lá ajudando a tia Jó? Vamos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Quantas estrelinhas tem a Jó desenhou? Dezesseis. E qual é que a gente está aprendendo o osso? Dezesseis. Como é que faz os dezesseis? Um. E o seis, ó. Sobe o pauzinho, desce. Vem o pauzinho, dá uma roladinha e fechou. Estamos aprendendo o numeral dezesseis. Essa foi a nossa aulinha. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma